Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, declaração de Souza deixa a torcida furiosa nas redes sociais, Vasco tenta o reconhecimento de título de 1953 e o Vasco dormindo na seleção do torcedor na 29ª rodada do Brasileirão, vamos que vamos, está conhecendo o canal e agora, olha meus queridos, falta pouquinho hein, para 70 mil, estamos chegando, chegamos a 68 mil, quero contar com sua ajuda, se inscreve aí, deixa o sininho ativado para você receber todas as notícias do Vasco e para me ajudar, peço a gentileza, compartilha para os amigos, para os familiares, fazendo assim a gente chega a 70 mil hein, estamos pertinho, vamos que vamos. Sim, meus amigos e minhas amigas, o gigante da Corina esteve encaminhando um ofício a CBF solicitando que a entidade promova esse encaminhamento junto a FIFA no sentido de reconhecer o torneio internacional Rivadavia Correia Maia de 1953 como torneio intercontinental de clubes. Disputados entre os dias 7 de junho e 4 de julho de 1953, esse torneio, meus amigos, contou com a presença do Sporting de Portugal, Ibernia da Escócia, Olímpia do Paraguai, Botafogo do Fluminense, do Corinthians e do São Paulo. Na ocasião, o Vascão sagrou-se campeão invicto. Foram 6 vitórias e apenas um empate. O artilheiro da competição também foi nosso, o pinga com 6 gols. A FIFA, meus amigos e minhas amigas, ela é responsável pela competição mundial de clubes. Seria nos mesmos moldes das organizadas então pela CBT na década de 50, o que evidencia a necessidade de haver um reconhecimento. Uma vez que pouco tempo aconteceram muitos reconhecimentos de títulos nacionais aí do futebol brasileiro, fazendo com que clubes que tinham poucos ou até um só título aumentassem os títulos ali. Então o Vasco encaminhou esse ofício junto à CBF. A CBF precisa encaminhar para a FIFA. Para a FIFA estar reconhecendo o Vasco também como campeão. Uma vez que é no mesmo molde do que a FIFA faz hoje no intercontinental de clubes. Vascão aí tentando reconhecimento e tem mesmo. Nós temos história e temos que ser reconhecidos. Uma vez que é no mesmo molde que é feito o campeonato mundial de clubes hoje. Se inscreveu aí no nosso canal? Muito obrigado. Deixa aquele like. Like ajuda muito o vídeo. E o Vascão, meus amigos? Vascão dominou a seleção da 29ª rodada do campeonato brasileiro. Vascão tá demais, né? Com a chegada do Luxemburgo, novos ares, a equipe apresentando bom futebol contra o Botafogo. E nós temos alguns destaques nessa rodada 29 e estamos na seleção do torcedor. Pega aí, Castan, Henrique. Tamo junto Henrique. Forte abraço pra você. Pikachu, Tales Magno. E o técnico? Não poderia ser diferente. Vanderlei Luxemburgo que vem levando essa equipe aí a buscar novos ares, trazendo essa equipe pra si e principalmente, né, meus amigos? Fazendo com que o torcedor se encha de orgulho e essa equipe nós podemos perceber que ela se torna um grupo, ainda mais com o retorno de Martim Benítez. A gente vê a chegada do Benítez junto do elenco. É incrível, né? Quem chega no Vasco aprende a amar essa equipe, amar esse clube gigante que é o Vasco. Imaginem o Vasco melhorando a sua situação. Como essa galera ainda não vai dar muito, muito, muito mais sangue ainda para o gigante da colina. Seleção da 29ª rodada contando com os vascaínos aí. O Vasco dominando essa rodada da seleção do torcedor. O Vasco é isso. Queremos continuar liderando e muito mais. Meus amigos, minhas amigas. Ontem, Twitter, Instagram bombando com a declaração de Souza. Acompanha comigo aqui, ó. Ele que esteve fazendo essa declaração de placa e o Esporte Interativo esteve fazendo essa montagem aí que vocês estão acompanhando comigo, levando a torcida ficar ainda mais furiosa com as declarações de Souza. Acompanha comigo. Vascaíno, eu vou ser pro resto da minha vida. Querer? É claro que eu queria muito voltar, mas infelizmente o clube não me dá essa estrutura. Eu espero que o Vasco volte a ser grande, que a política mude, que acabe essa briga política. É muito mais válido eu continuar aqui do que voltar e colocar em risco o pouco que eu tenho de credibilidade, destacou Souza. Alguns destaques eu tenho que falar e comentar. Souza diz ali que o Vasco volte a ser grande? Olha Souza, infelicidade sua por parte dos torcedores estão muito bravos, porque o Vasco é grande, o Vasco continua sendo gigante. Nós vamos dar essa volta por cima sim. Agora nós não deixamos de ser grande nem de ser gigante. E o Souza dá mais essa declaração. Sinceridade, meus amigos. Olha, se nós analisarmos qual a estrutura que o Souza quer para voltar para o Vasco. Agora eu vou soltar aqui, queridos, um pensamento de torcedor apaixonado que sou por mim, Souza. não precisa voltar mais. Torcedor já não fala nem do Vasco mais. Quando perguntar você pula essa página. Cada hora que você fala é um chute para fora diferente e a torcida fica revoltada nas redes sociais pelas falas do Souza. Nós sabemos disso. A revolta que está no Twitter, no Instagram, por essa fala do Souza a respeito de voltar para o Vasco. Vai voltar? A torcida já sabe quando você quer voltar. O Souza com essas declarações, a qual até a mídia aproveita, né, Souza, de você estar falando isso e vai botando pilha e o torcedor não aceita. O torcedor não aceita o que tem sido falado. Mas, queridos, olha, a gente segue aqui acompanhando tudo que rola no Vasco, trazendo informações para vocês. Mas não pode deixar passar essa batida. Mais uma vez, Souza dá uma declaração a qual a torcida ficou furiosa nas redes sociais. Vascão segue seu treino a todo vapor para estar enfrentando o Coritiba no sábado. Está chegando, hein, meus amigos. Podendo assim, nós temos a volta do Benítez. Acredito eu que o Benítez deva continuar, ficar no banco no começo do jogo. Mas eu estou acompanhando aqui. É claro que a venda provável escalação, dando alguns pitacos, a gente percebendo. Vocês ficarão sabendo da provável escalação com toda certeza do nosso gigante da colheira para enfrentar o Coritiba, que está com muitos problemas e o Vasco precisa vencer e ainda mais subir na tabela, porque eu estou acreditando em algo mais nesse Brasileirão. E você, está acreditando? Deixe nos comentários. Meus amigos, continuo ligado aqui em tudo que roda no Vasco. Saindo notícia e novidade, vocês ficarão muito bem informados. Vamos que vamos, meu Vascão! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri